O que tem dentro de você? Vamos assaltante, quica pros traficante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vamos assaltante, quica pros traficante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vamos assaltante, quica pros traficante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante Vem pro baile, tu pega com as amigas num rasante